Jair Bolsonaro criticou a invasão de uma igreja em Curitiba durante os protestos pela morte de Moise. Nas redes sociais, Bolsonaro disse que acionou o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para acompanharem o caso. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan News, nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Anderson Torres, comentou o assunto e afirmou que tomará todas as medidas cabíveis. Parece que mais um caso de gravíssimo, de intolerância religiosa, de uma invasão de uma igreja, um desrespeito com a Igreja Católica Brasileira, perpetrada ao que eu vi, que tudo indica, vergonhosamente por um parlamentar da esquerda que entrou e desrespeitou todas aquelas pessoas ali, que na verdade eu já pedi para o nosso jurídico, para as nossas polícias analisarem o que realmente aconteceu, para a gente poder informar e adotar todas as providências cabíveis. Na entrevista o ministro também comentou sobre a candidatura de Sérgio Moro, juiz e ex-ministro. Na verdade eu acho que a candidatura dele é um direito dele, é um direito de todo cidadão que atende aos requisitos para ser presidente. Eu não vejo com bons olhos a questão, a maneira com que ele saiu do governo, não vejo com bons olhos ele concorrer contra o presidente que acreditou nele, que deu toda a chance para ele ser o ministro da Justiça do Brasil. Não sei se você ser um bom juiz de combate à corrupção te credencia para ser um bom presidente da República. Eu acho que gestão é totalmente diferente de ser juiz numa vara criminal da Justiça Federal. Questionado sobre o crime organizado, Torres afirmou que a pauta é prioridade em seu mandato. O crime organizado realmente se estruturou bastante no Brasil, a gente tem feito um trabalho muito firme, muito sério, muito duro de combate a essas organizações criminosas, um trabalho de inteligência, um trabalho de isolamento das lideranças dos presídios federais, de descapitalização dessas organizações criminosas, isso é o principal, é a base do nosso trabalho. A gente chama de visão capitalista de combate ao crime, tirar o dinheiro do crime e usar esse dinheiro no combate ao crime organizado especificamente. Mas essas organizações criminosas também nos preocupam bastante, é prioridade do nosso trabalho, é prioridade do trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e a gente tem acompanhado isso muito de perto. Por fim, o ministro comentou sobre a alta população carcerária brasileira e disse que o Brasil encaixota presos e que é preciso evoluir muito nessa área. Ana Paula Henkel, começo com você Ana, sua avaliação sobre essas falas do ministro e também sobre essa declaração do presidente Bolsonaro sobre o atentado em Curitiba, sobre a invasão da igreja em Curitiba. Preciso investigar e também colocar aí os pingos nos ex-expor também quem orientou, quem encorajou esse tipo, esse ataque que não tem absolutamente nada a ver com o bárbaro assassinato do rapaz no Rio ou também com o racismo ou com qualquer tipo de intolerância, mas sim com a intolerância religiosa, como o ministro da Justiça disse. Só para voltar rapidamente, Vitor, em relação à fala do presidente ali, inaugurando as obras, o Zé também colocou de uma maneira muito clara, o político que aparece é aquele que inaugura as obras, mas muitos estão falando dessas obras inacabadas como se obras inacabadas, elas não colocassem aí rios de dinheiro num ralo, né? Nós tivemos várias obras dentro do contexto esportivo no Brasil, depois da Copa do Mundo, depois da Olimpíada de 2016, obras que não foram acabadas, obras que foram erguidas e depois abandonadas e que acabam desprendendo uma enorme quantidade de dinheiro. E essas obras inacabadas durante anos, elas acabam também não apenas colocando dinheiro público para manutenção, mas quando um político coloca a mão tem que refazer muitas coisas. E dentro desse contexto aí do presidente Bolsonaro, não custa a gente convidar mais uma vez o ex-presidiário, não inocentado ainda, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva visitar o Nordeste, já que ele sempre diz que o Nordeste é ali uma região confortável, o reduto petista, já que ele não quer encarar a Avenida Paulista, que ele encara então, já que estão dizendo que o PT que inaugurou as obras, que começou, que fez, que aconteceu, então vá até o Nordeste, mostre que a popularidade nas ruas é a mesma dos tais institutos aí de pesquisa, que a gente vê que até agora não demonstrou números que batem com a realidade dos políticos nas ruas no Brasil. Você, Fiuza? O Vitor, eu vou destacar esse aspecto do Ministério da Justiça ter que manter aí a sociedade organizada, em relação a esse episódio e todos os análogos. Agora, retroagindo um pouquinho e pegando a fala do ministro Augusto no Direto ao Ponto, qual foi a participação do antecessor dele, quer dizer, do antecessor do antecessor Sérgio Moro, que ele acha que não vê com bons olhos a saída do governo, eu queria lembrar que esse outro tipo de bagunça, de arruaça, protagonizado por personagens como Edinho Silva, que a gente acaba de falar, que é a prefeitura condenada, isso aí, o Sérgio Moro é cúmplice disso, é cúmplice disso. E eu falo aqui tranquilamente porque eu torcia pelo Sérgio Moro, pelo trabalho dele na Lava Jato, seria ótimo que a gente tivesse um candidato a presidente com esse gabarito, esse espírito público, essa austeridade com a coisa pública, que ele não demonstra, não demonstrou no jeito de sair do governo, e o jeito de sair do governo foi editando, ajudando a formular uma lei absurda, de viés ditatorial, que mesmo assim não cobre esse tipo de ação aberrativa do Edinho Silva, do Eduardo Paes, do Ronaldo Caiado, do Rui Costa, todos eles têm que ser nominados pelas violências que perpetraram. E o Sérgio Moro, ele não só assinou essa lei fajuta, porque a lei diz que tem que ter fundamentação científica para o toque de recolher, para algum tipo, talvez, de coação, e nunca houve fundamentação científica. Vieram naquela conversa mole de lockdown e saíram batendo na população. O Sérgio Moro é um dos mentores disso e é um dos propagadores, porque ele vem em entrevista dizer que era isso sim, em nome de uma suposta ética, que era para ir para cima da população. Ele não usou essas palavras, mas ele disse que é isso mesmo, que o comportamento do cidadão tinha que se adequar ao da força de segurança, senão a energia poderia ser usada. Ou seja, o Sérgio Moro sancionou, é cúmplice parceiro dessa violência disfarçada de bloqueio sanitário perpetrada por esses tiranetes. O único projeto que o PT pretende concluir, e por isso tenta devolver o Lula ao poder, é o principal projeto deles, é transformar o Brasil numa Venezuela tamanho família.